...o Congresso Online, Novos Caminhos para o Turismo. Nós vamos iniciar agora com a palestra Novas Experiências no Turismo Gastronômico. Falar um pouquinho do SEBRAE, né? O SEBRAE, ele busca promover o empreendedorismo e fomenta aí também a competitividade entre as empresas de pequenos portes, né? Nós temos 33 escritórios no estado e mais de 120 postos de atendimento. Então, nós estamos no estado todo para auxiliar as micro e pequenas empresas. Falando em turismo, a gente tem alguns escritórios que estão trabalhando com programas setoriais no turismo. Nós temos consultorias, tanto presencial, lá nos escritórios do SEBRAE, como também consultorias online e na empresa dos clientes. Nós temos um leque aí de produtos, né? Como o SEBRAE+, o SEI, na medida. Então, são cursos, principalmente na área de gestão, para ajudá-los aí no desenvolvimento. Temos também uns cursos em AD, inclusive na área de turismo tem alguns cursos que são aí na modalidade à distância. Então, fiquem à vontade. Se vocês entrarem no portal do SEBRAE, conseguem visualizar qual é o escritório mais próximo de vocês. Então, aqui, qual é o objetivo da palestra de hoje? Novas experiências no turismo gastronômico. Então, o objetivo é apresentar o conceito do que seria o turismo gastronômico, que é muito falado, mas pouco explorado, poderia ser explorado muito mais aqui no Brasil. As principais tendências no turismo para o ano de 2017 e alguns casos de sucesso aí neste segmento. Então, qual é o conceito de turismo gastronômico? O turismo gastronômico é uma vertente do turismo cultural, no qual o deslocamento de visitantes se dá por motivos vinculados a práticas gastronômicas de uma determinada localidade. O turismo gastronômico pode ser operacionalizado a partir de atrativos como culinária regional, eventos gastronômicos e oferta de estabelecimentos e bebidas diferenciados, bem como roteiros e rotas e circuitos gastronômicos. Então, se a gente observar, a primeira palavra aí das duas palavras e negritos é o turismo cultural. Então, o turismo gastronômico é entendido como turismo cultural porque é transmitido a parte da gastronomia o saber fazer. Então, não são só os ingredientes. E isso é considerado um patrimônio cultural intangível. Então, a gente consegue trazer costumes, tradições por meio da gastronomia. O que é importante aqui? Que a gastronomia alimentar-se vai muito mais das necessidades fisiológicas. A gente consegue englobar as necessidades psicológicas, sociais. Então, a gastronomia alimentar-se é o quê? Ele estimula vários sentidos, os sentidos sensoriais. Então, a gente pega o visual, a gente pega a textura, aromas, sabores. Então, é explorar isso daí para trazer o turista para o seu destino. E como que é a situação no Brasil? Então, nós temos uma diversidade muito rica de cultura culinária aqui no país, principalmente pela nossa extensão geográfica. O país é bem amplo e cada região tem seu clima, tem o seu ingrediente específico. E sem contar as influências dos colonizadores europeus. Então, a gente tem muitas doces, fritura, que vem isso dos portugueses. A gente tem influência da população indígena, principalmente aí no centro-oeste. Então, a gente tem grande influência na culinária do centro-oeste dos indígenas, dos paulistas e dos mineiros. A gente tem influência de escravos, isso é muito presente aí na Bahia, no Nordeste. E, posteriormente, os imigrantes europeus, asiáticos, entre outros. Então, a gente vê no sul uma forte presença dos alemães. Então, a gente observa o quê? Que o Brasil tem uma grande diversidade culinária que dá para ser explorada e comercializada isso como o turismo gastronômico. Vamos falar um pouco aqui do cenário. Como que está aí 2017? Então, em 2017, o Ministério do Turismo levantou algumas informações que a gente teve um aumento de praticamente 5% de turistas estrangeiros no Brasil. Isso gerou mais ou menos 7 milhões de turistas internacionais. Lógico que esses números são influenciados pelas Olimpíadas e também para Olimpíadas, mas abriu as portas para o turismo internacional e estrangeiro. Está fomentando esse turismo estrangeiro. Ainda falando um pouco de informações, a gente tem aqui que a ONU e a OMT, a Organização Mundial do Turismo, ela lança esse ano como o ano do turismo sustentável. Então, o foco o quê? É valorizar as diferenças culturais contribuindo para o fortalecimento da paz no mundo. Então, quando a gente fala em turismo sustentável, a gente trabalha três bases, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, qual que é o foco dessa ação? É mostrar o quanto o turismo, sensibilizar as pessoas, conscientizar o quanto o turismo contribui para o compartilhamento do patrimônio cultural, o patrimônio natural e também a distribuição de riquezas geradas pelas viagens. Nós temos agora, em 2017, uma tendência do crescimento do turismo doméstico. Então, a intenção do brasileiro de viajar nos próximos seis meses cresceu de 19% para quase 23%, em comparação com o mesmo período do ano passado. E isso para todas as faixas de renda. Então, nessa mesma pesquisa do Ministério do Turismo, eles apresentam que pessoas com renda até R$ 2.000, 60% dos entrevistados pretendem viajar para um outro estado. E desses 23%, 22,7%, 80% dos entrevistados vão viajar aqui no Brasil. Então, tem interesse no Brasil. Isso também é influenciado pela situação econômica de estabilidade. Então, as pessoas buscam destinos mais próximos e favorecendo o turismo doméstico. Outra informação importante é da Fê Comércio, que este ano o turismo terá um incremento de 14%. Isso é gerado pelos feriados. A gente tem vários feriados este ano que possibilitam pontes. Então, as pessoas buscam viajar nesses feriados, não só no período de férias. Outra tendência é o food travel. São destinos e itinerários que são escolhidos de acordo com a culinária do destino, suas especialidades e seus principais chefes. Então, você escolhe a sua viagem a partir do quê? Dessa questão gastronômica, ou por causa de sabores, ou por causa de algum chefe especial, algum empreendimento que se destaca. Então, esse é o cenário que nós temos. Comparado a outros, por exemplo, o comércio, que por causa dos feriados ele é prejudicado, o turismo tem um destaque, um diferencial, um crescimento para o ano de 2017. Algumas tendências encontradas num cenário, num segmento de turismo. Então, forte busca por destinos locais. Então, a regionalidade estará em alta, principalmente por causa da estabilidade financeira, as pessoas buscam viajar para destinos mais próximos. E aproveitando os feriados também. Questão do compartilhamento. Então, hoje, a parte indissociável desta nova etapa do turismo, o que seria isso? A gente tem uma tendência muito forte hoje de compartilhar as coisas. Nesse momento, não é compartilhar imagens por Facebook, mas seria, por exemplo, o Uber, o Airbnb, que te possibilita o quê? O slogan, a proposta de valor do Airbnb, é sinta-se em casa em qualquer lugar do mundo. Então, você faz o quê? Você vivencia aquele local de uma maneira como a pessoa que mora. E, além disso, você tem um valor mais barato. Então, o compartilhamento é isso. É uma nova forma de pensar no turismo. Então, a gente tem hoje o compartilhamento de casas, de experiências, e provavelmente vão surgir outras também. Busca pela experiência. Então, consiste na vivência do destino e não só na visita. Então, cada vez mais, as pessoas querem experiências diferentes. Você vai para um destino não somente para tirar foto, mas para conhecer a cultura, para vivenciar o dia a dia, descobrir tradições, resgatar tradições. Muitas vezes as tradições existem, mas não são exploradas pelo turismo. E uma vertente da busca pela experiência é o turismo da descoberta. Então, o que... É o turismo da descoberta.